Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos os que creem. E eu creio que aqueles que participam dessa live todos os dias, eu creio que essas pessoas creem. Por favor, deixa eu mover aqui os comentários ao vivo, porque só atrapalha aqueles que querem atentar para o que vai ser falado. Veja só, eu estava pensando como é que a gente pode materializar ou ensinar ou orientar as pessoas sinceras, verdadeiras, como elas podem usufruir os benefícios das promessas de Deus. Como elas podem ser beneficiadas, abençoadas com a Palavra de Deus. Você sabe que a Palavra tem poder. A Palavra tem poder. A Palavra tem poder para construir, a Palavra tem poder para destruir. Depende da fonte da Palavra. Quer dizer, depende de quem fala. Depende de quem fala. Então, por exemplo, nós temos no caso, nós estamos falando de Jacó e de Esaú, especialmente de Jacó. Jacó, enquanto era Jacó, o caráter dele era duvidoso, era mal. Por quê? Porque ele nasceu, cresceu, desenvolveu, digamos assim, com aquele sentimento de tirar proveito. Por isso, o nome dele foi justamente colocado como Jacó. Ele nasceu Jacó, quer dizer, enganador, esperto, espertalhão, malandro, que procurava tirar vantagens. O irmão dele também é a mesma coisa. Esaú. Mas, o que eu queria que você entendesse, que você entenda, que quando Jacó passou o Val de Jabó, que teve lá o seu encontro com Deus, Deus mudou o caráter de Jacó. Deus mudou o caráter, mudou a natureza de Jacó. transformou aquela natureza humana, filho de Raquel e Isaac, ou melhor, Rebeca e Isaac, filho de Rebeca e Isaac, e transformou num filho de Deus, colocando nele a imagem do próprio Deus, por conta de ter tido uma experiência de transformação. quer dizer, houve uma transformação, houve uma transformação. Ele deixou de ser o filho de Isaac e Rebeca para ser filho de Deus. O filho de Isaac e Rebeca carregava aquela imagem distorcida, aquele mau caráter. E, quando a gente fala em mau caráter, se diz respeito com o jeito da pessoa falar, ou a maneira, melhor dizendo, o que ela fala. O que ela fala não se escreve, porque ela não tem uma palavra que cumpra, que venha a se cumprir. Normalmente, o mau caráter é assim. Então, o que aconteceu? Quando Jacó teve aquela experiência com Deus, quando ele se desfez, ele se desfez de tudo. Ele se desfez do seu eu, do seu egoísmo, do seu egocentrismo, dos seus enganos, das suas mentiras. Ele se desfez, ele se despiu, se despiu de tudo o que havia dentro dele. Porque Deus, então, se revelou com ele, se revelou a ele. E o fez em Israel, que é um novo nascimento que o Espírito Santo faz conosco. Quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela passa a ter a natureza divina. Por isso que ela pode chegar diante de Deus e falar, meu pai, meu pai, porque ela é filha, nasceu do Espírito Santo. Ela já não é mais filha dos seus pais, da sua mãe e do seu pai. Ela deixou de ser filha de seu pai e sua mãe para ser filha e filho ou filho de Deus. Ter a natureza de Deus. E uma pessoa que tem a natureza divina, que nasce do Espírito Santo, que nasce da água e do Espírito Santo, conforme Jesus disse lá em João capítulo 3, então, a pessoa é, ou melhor, passa a ter um caráter de acordo com o caráter de Deus. Ela honra a sua palavra. Ter o caráter de Deus é ter o caráter de uma pessoa íntegra, uma pessoa verdadeira, honesta, sincera. honra a sua palavra, cumpre a sua palavra. A palavra empenhada, ela cumpre, não só nos negócios, mas, sobretudo, sobretudo, no seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa. Então, entre os dois, entre o casal, há aquela liberdade sincera, porque um conhece o outro, um confia no outro 100%. E isso faz a diferença num casamento, que é o reflexo do casamento de uma pessoa com Deus, quer dizer, a aliança de uma pessoa com Deus, como foi o caso de Jacó com Deus lá no Val de Jaboque. Ele fez uma aliança com Deus. Ali, ele foi transformado em um novo homem, uma nova criatura, um novo caráter. Então, a partir de então, a partir daquele momento, deixou Jacó de ser Jacó, filho de Isaac e Rebeca, para ser filho de Deus e carregar o caráter de Deus. Quer dizer, carregar o caráter de Deus é honrar a sua palavra. Quem é de Deus, quem tem o Espírito Santo, honra a sua palavra. Não só nos negócios, dá o troco certo, mas honra a sua palavra na sua identidade, no seu comportamento diário. Então, quando uma pessoa tem esse caráter de honrar a palavra empenhada, ela tem o caráter de Deus, porque Deus trabalha com a palavra. Deus é palavra, Deus é Espírito, Deus é palavra, e por ser palavra, ele cumpre a sua palavra. E quem é filho de Deus é palavra, honra a sua palavra, tem o caráter divino. E isso faz a diferença entre aqueles que são, daqueles que não são de Deus, entre aqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. Então, é extremamente importante que você entenda o poder da palavra. Quem nasce da água e do Espírito Santo, no caso de Jacó nasceu e tornou-se Israel, quem nasce da água e do Espírito Santo, conforme disse Jesus, é de Deus, é nascido do Espírito e é espiritual. E, por conta disso, essa pessoa tem uma obrigação, uma obrigação para com o seu pai de honrar a sua palavra empenhada, para ter aquele caráter tal e qual tem o seu pai. Muito bacana isso, não é? Muito legal. Então, isso não tem nada a ver com religião, isso não tem nada a ver com doutrinas, isso tem a ver com caráter, caráter. Quem tem caráter de Deus é uma pessoa confiável. Quem não tem o caráter de Deus não é confiável, porque ela muda a sua maneira de se comportar. Bom, e falando sobre esse assunto, é o que nós, a campanha, essa campanha da fogueira santa é para isso, no fundo, no fundo, é justamente para isso, para que as pessoas não venham ser apenas um crente na palavra de Deus, mas sejam a própria palavra de Deus viva nesse mundo. elas venham honrar o seu pai celestial com o seu caráter, com a sua palavra. E as pessoas que são desse mundo e veem uma pessoa de Deus, elas veem uma pessoa que se diz crê em Deus, elas cobram isso, elas cobram caráter. quer dizer, uma pessoa cumpridora dos seus deveres. Primeiro, cumpridora dos seus deveres para com Deus, quando o fazem o primeiro nas suas vidas. Segundo, cumpridora com seus deveres com respeito ao seu cônjuge. Se ela é casada, então ela tem um compromisso com o seu marido ou com a sua esposa, a sua palavra é sim, sim e não, não. Então, quando a pessoa é de Deus, e você é assim, pode saber, você pode identificar os que são daqueles que não são de Deus. Quem é de Deus tem caráter, tem o caráter de Deus, o caráter divino. Honra a palavra que fala, que empenha, que discursa. Então, uma pessoa de Deus vive com esse norte de ser e ter o caráter do Altíssimo. É por isso que Jesus disse, quando falou sobre a palavra, ele disse, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Pronto, acabou. Ser a verdade é aquele que cumpre a sua palavra. Deus também falou através de Isaías, a palavra que eu disser não voltará para mim vazia. Quer dizer, quando a pessoa tem o caráter de Deus, a sua palavra tem poder, tem o poder de Deus, não é o poder humano, mas tem o poder do próprio Deus. Jesus alerta os seus discípulos que não amaldiçoem ninguém, apenas abençoem. Então, nós temos essa autoridade para abençoar ou amaldiçoar. Nem precisamos amaldiçoar, porque aqueles que nos amaldiçoam naturalmente serão amaldiçoados, serão malditos, porque essa é a promessa de Deus para com Abraão. Então, Isaac, Isaac, quando consagrou, quando passou a bênção para Jacó, quando Isaac impôs as mãos sobre Jacó e o abençoou com o direito da primogenitura, quando o filho que era o que tinha que receber essa bênção, o seu irmão Isaú tinha que receber, então, quando ele apareceu, o filho Isaú chegou para o pai, meu pai, meu pai, o senhor prometeu, a bênção era para mim. O que era a bênção que ele queria de Isaac? Qual foi a bênção que Isaac determinou para Jacó? Qual foi a bênção? Foi a palavra. Foi a palavra. Espera aí, eu vou ler um texto aqui, vale a pena você saber disso, porque isso aqui é extremamente importante para a gente. Quando Isaú ouviu que o seu irmão havia sido abençoado pelo seu pai, então, ele chorou, gritou, urrou de dor. e o próprio pai também sentiu tremendamente ter, por conta de ter sido enganado por Jacó e ter determinado a bênção para Jacó que deveria ser para Isaú, então, Isaac ficou extremamente triste, amargurado, porque a bênção ele já havia determinado para o filho mais novo e não para o filho mais velho, ele ficou indignado com aquilo. E o filho mais velho, quando vem falar com ele, meu pai, o senhor abençoou o meu irmão em vez de ser a mim, o senhor tinha prometido a mim, aí o pai dele, meu filho, eu abençoei teu irmão e eu não posso fazer mais nada. ele está abençoado. Quer dizer, como o pai Isaac, se não tivesse o caráter de Deus, ele diria assim, ah, não, eu fui injusto, olha, o Jacó, já não vale mais a bênção que eu te dei, eu transfiro essa bênção para o seu irmão. Não, ele não podia fazer isso, porque ele já tinha determinada bênção para Jacó. Olha o poder da palavra, amiga. Antigamente era assim, os homens de Deus honravam a palavra empenhada. E é por isso, é por isso que muitas pessoas que dizem crer em Deus, crer na palavra de Deus, professam a palavra de Deus, mas não são abençoadas, porque elas não praticam a palavra que aprenderam e que confessam, não, elas não praticam, elas não obedecem, elas simplesmente usam da palavra de Deus, mas elas mesmas não assumem aquela palavra, por quê? Porque elas não têm o caráter de Deus, elas não nasceram de Deus, elas não nasceram de Deus, só quando a pessoa é nascida de Deus, nascida do Espírito Santo, ela passa a ter o caráter do Espírito Santo, ela passa a ter o caráter de Deus, por quê? Porque ela tem a mente do Senhor Jesus Cristo, quer dizer, os pensamentos do Senhor Jesus, ela tem a mente de Cristo, que é o próprio Espírito Santo, então ela tem caráter, ela tem caráter, então não se iluda, amiga e amigo, quando você vê alguém falando em línguas estranhas, não se iluda com aquela pessoa, porque o diabo também usa línguas estranhas para enganar as pessoas e levá-las a pensar que ela, aquela pessoa é de Deus, porque falou em línguas, não se iluda quando alguém fala, eu sou o Senhor e profetiza, começa a falar em profecias e tenta, e tenta não, determina uma palavra para você casar com fulano, casar com beltrano, Deus não trabalha dessa forma, Deus trabalha em cima de uma palavra empenhada e só quem tem o Espírito Santo tem o caráter de Deus para profetizar e acontecer aquilo que profetizou, porque ela não vai ser como o profeta velho, o profeta enganador como havia naquele tempo, naqueles tempos também dos reis e dos profetas, havia muitos falsos profetas, porque eles, eles eram falsos porque a palavra deles não tinha sustentação, não tinha, não tinha fundamento bíblico, eles tentavam, tentavam influenciar os reis com palavras bonitas, eles falavam o que os reis queriam ouvir, mas os profetas verdadeiros, aqueles que eram de Deus, que tinham caráter de Deus, esses falavam a palavra de Deus e se os reis não gostavam, às vezes os reis pegavam esses profetas que eram de Deus, que tinham caráter e jogavam no poço do calabouço, por quê? Porque falavam contra o rei, mas o profeta verdadeiro, o homem de Deus, o que tem caráter de Deus, fala a sua palavra, ela não quer saber das consequências, se ela vai ser prejudicada, se ela vai perder porque falou a verdade, não, ela simplesmente assume aquela palavra empenhada porque ela tem o caráter de Deus, você entendeu o que eu estou falando, entende o que eu estou dizendo, minha amiga, meu amigo, pois bem, então, veja que depois que Isaac abençoou Jacó, Isaac abençoou Jacó e veio o irmão a qual tinha sido prometido, o qual tinha recebido a promessa e o pai falou, não posso fazer mais nada, eu abençoei teu irmão, ele está abençoado, aí o Isaú disse, mas não tem nenhuma bênção para mim, meu filho, meu filho, o seu irmão vai ser chefe, vai ser cabeça, você vai ser servo, seus descendentes vão ser servos, dele, e eu não posso mudar essa situação, porque ele havia já determinado a sua bênção, é por isso que hoje em dia você pode verificar, antigamente era assim, hoje quase não se fala, antigamente a gente chegava para uma mãe, para a nossa mãe, nosso pai, dizia, benção mãe, benção pai, e os nossos pais diziam, Deus te abençoe, meu filho, essa cultura de abençoar os filhos, quando os filhos pediam essa bênção aos pais, isso vem lá dessa época de Jacó, foi os judeus, foram os israelenses, os judeus, digamos assim, e os filhos de Abraão, descendência de Abraão, que levaram essa cultura para o mundo inteiro, tanto que na época, quando levantava pela manhã e não tomava benção ao meu pai, ele vinha, ele dava uma bofetada, ele agredia, tinha que tomar benção, hoje não existe mais essa cultura normalmente, mas o que significa abençoar, Deus te abençoe meu filho, Deus te abençoe minha filha, justamente o que Isaac fez com o seu filho Jacó, o seu filho queria aquela benção, e recebeu aquela benção, veja que durante 20 anos, Jacó tinha a benção do pai, tinha a benção do pai, ficou rico, ficou próspero, porém, o seu caráter continuava com o caráter mau, um mau caráter, e foi no Val de Jaboque que finalmente Jacó se esvaziou de si próprio, se esvaziou dos seus erros, dos seus pecados, se esvaziou da sua má índole, dos seus sonhos pessoais, dos seus projetos pessoais, e colocou tudo nas mãos de Deus, e Deus então o abençoou, e o fez Israel, nasceu então Israel, quer dizer, o homem que tinha o caráter de Deus, então, nessa fogueira santa de Israel, minha amiga e meu caro amigo, não existe bênção maior do que você receber o caráter de Deus, não existe nada maior, eu sei que a maioria das pessoas querem resolver os seus problemas, quer casar, quer ser curada, quer emprego, quer ser cabeça, quer ser isso, quer ser aquilo, quer ser aquilo outro, mas só os sábios, os verdadeiramente sábios, buscam o caráter de Deus, buscam o novo nascimento, buscam uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo, e essa experiência se dá quando ela recebe o Espírito Santo, então, não há nada mais precioso, glorioso e rico do que você ser a própria bênção, quem é a própria bênção, quer dizer, aqueles que receberam o Espírito Santo, aqueles que recebem o Espírito Santo se tornam a própria bênção, quem é a própria bênção, tem tudo, e quem não é a própria bênção, quem não tem o caráter de Deus, quem não nasceu ainda da água e do Espírito Santo, continuam buscando as bênçãos, continuam correndo atrás do vento, essa é a realidade, Jacó era muito rico, economicamente, mas, desgraçadamente, pobre, miserável, no seu caráter, por conta disso, ele sofreu demais, 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 até que ele foi transformado pelo próprio Deus em Israel, muitas pessoas que estão nas igrejas, muitas pessoas que pregam o Evangelho, muitas pessoas que cantam e louvam a Deus com suas músicas, etc., usam da palavra, mas não têm, não são a própria palavra viva, que é o próprio Deus na vida delas, não tem sido ou não tem tido o caráter de Deus, porque não nasceram de Deus, nasceram da religião A, B ou C, nasceram da filosofia, nasceram da igreja, do pastor, mas não nasceram de Deus, só quem nasce de Deus tem o caráter de Deus e com esse você pode contar, porque a palavra deles é sim, sim, não, não, e aqueles a quem eles abençoarem serão abençoados, graças a Deus eu tenho procurado eu tenho tentado eu tenho me esforçado para que vocês sejam a própria benção porque essa é a glória e a riqueza a grandeza que Deus me deu para abençoar os que creem na pregação da palavra a palavra de Deus amanhã falaremos mais a respeito Deus abençoe em nome do Senhor Jesus mas não se esqueça priorize o caráter de Deus priorize o novo nascimento priorize o batismo com o Espírito Santo priorize ser a própria benção ao invés de ser um buscador de benção até amanhã